Fala aí galera, estamos aqui em mais um Minuto Votes na equipe Checkmate em Curitiba e hoje vamos entrevistar aqui, vamos conversar com os dois atletas aqui da equipe Checkmate que foram campeões mundial de Jiu-Jitsu, representaram bem o Brasil e tudo bom Rogério Tavares, professor Anika, tudo bom? Rogério, me diz uma coisa, como que é para você aí nesse mundo, você sempre entrevistou vários atletas de ponta aí, judoque, vários atletas e hoje você é um entrevistado, você é o campeão mundial de Jiu-Jitsu, faixa roxa, conta para a gente como que foi, você teve uma dificuldade para chegar até onde você chegou, como que é teu dia a dia? É, realmente é algo tão emocionante quanto como jornalista, como repórter do Globo Esportes, participar de grandes eventos, é tão emocionante participar de um grande evento como atleta, principalmente ganhar, mas são emoções diferentes, realmente você estar num tatame de um campeonato mundial e se ganhar é algo que demora a cair a ficha, demora a entender, mas como tudo na vida, tanto como jornalista, como atleta, tudo requer muita dedicação, muito esforço e assim, focar, é isso aí galera, não deixe de focar e para os próximos eventos aí, qual que é tua meta aí? Falando em foco, qual é essa meta? Então, até comentava lá que lá na Califórnia a gente tem a nossa matriz e tem as fotos dos campeões mundiais da faixa preta, então meu objetivo lá na frente, é colocar minha foto lá, campeão mundial com faixa preta, claro que antes tem uma mão e eu vou ser campeão mundial com uma mão também. É isso aí galera, moça! E Nica, você, como que foi ser campeão mundial de azul, vice-campeã de roxa e agora campeã de roxa, isso veio como um peso assim, uma obrigação para você? É, a faixa azul eu acho que foi super tranquilo porque foi uma viagem que eu não fui cobrada, eu não me senti cobrada e agora na faixa roxa, depois que a gente iniciou a turma feminina e eu sou instrutora com pressão do Sebacha, realmente aconteceu, eu me senti pressionada, não existe uma cobrança externa, mas uma pressão, uma cobrança minha e como o ano passado eu tinha batido na trava, eu estava já vindo no campeonato triste, eu acho que foi um laboral mesmo, foi emocionante. Parabéns, mais uma vez, porque foi campeã peso e absoluto ficou em vice, então, de tirar o chapéu, parabéns por representar as mulheres nesse esporte que está crescendo cada vez mais. E deixa uma dica aí para a galera que curte o esporte, você que eu soube que se formou em psicologia e hoje largou tudo para dar aula de Jiu Jitsu, o que você deixa de dica aí para a galera? Ficou o meu convite para todas as meninas aí de Curitiba vindo conhecer nossa academia, fazer uma aula experimental de Jiu Jitsu, só que já tendo a certeza que se tu entra aqui no tatame a tua vida vai mudar, tudo muda, é um estilo de vida, um esporte, não é só um esporte que tu vai faz uma hora, um dia e vai embora aqui, a partir do momento que você começa a praticar Jiu Jitsu, o teu estilo de vida muda, o teu ciclo de amizades, tudo. A gente construiu uma família aqui e é sensacional, vou te explicar o meu convite para as meninas chegarem. Beleza. Rogério, quer deixar alguma dica aí para a galera que está começando o esporte? Eu acho que qualquer esporte que você faça é legal, é importante, é fundamental, cria autoconfiança, saúde, é importante. E o Jiu Jitsu é isso, é onde você faz uma família, como a Anika falou, você realmente abraça o esporte, isso vira parte da sua vida, então se está a fim de se apaixonar por um esporte, pratica Jiu Jitsu. É isso aí galera, espero outras vezes encontrarem vocês aí em vários outros campeonatos mundiais de preta, de marrom, e é isso aí galera, parabéns mais uma vez, muito obrigado por esse espaço na Volts, quem gostou curte nossa página, nosso canal da Volts, acompanha lá e fique por dentro de várias outras notícias. E para a galera também isso daqui é surpresa, vamos chamar o Sebastião aqui, o mestre Sebastião, o professor aqui da Anika e do Rogério Tavares. Professor, quer deixar um parabenizar, parabenizar alguém? Aê. 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 O Carinha, não é ontem, agora? Não sei nem erguinha, ela nem tava sabendo. Ela não tava sabendo. Aê. Aê. É isso aí galera da Puts, mais uma vez ligado o Puts. Puts.